É falta na entrada da área. Adivinha quem vai bater? Marcelinho ou Petkovic? Petkovic e Marcelinho. Marcelinho para a bola. Pé direito. Petkovic ou Marcelinho? Aí o Petkovic. Olha, desfiado. Eita, escanteio. Quem acaba escolhendo o cobrador de faltas do Vasco no jogo contra o América é o Destino. Aos 23 minutos do primeiro tempo, o estreante Marcelinho sente a coxa e sai. Agora, Petkovic está sozinho para cobrar as muitas faltas que o América continua fazendo. No ataque, o América chega pouco. Mas quando chega, André Biquinho acerta a trave aos 14 minutos do segundo tempo. Petkovic e o Vasco resolvem então procurar outro caminho para chegar ao gol. O Vasco tentou 13 vezes de bola parada. Mas foi com a bola rolando que o Marques finalmente abriu o placar aos 29 minutos do segundo tempo. O entrosamento ainda está longe, está no começo da temporada. Mas você e o Marques pelo menos já acharam ali uma jogada e o caminho do gol, né? É bom. Ainda vamos entrosar melhor, mas ainda bem que consegui dar um passe bem para o Marques finalizou muito bem. A torcida do Vasco, que antes do jogo xingou Felipe e Romário, terminou batendo palmas para Marques. Hoje eu tive a felicidade, fui muito feliz, né? Péssimo e deu um passe extraordinário. Tive a felicidade de fazer o gol. O grupo todo está de parabéns. Jogou com muita raça, vontade, debaixo desse calor intenso.